Você vai ver agora os detalhes do resgate de seis tripulantes de uma embarcação que naufragou no Pará. Eles ficaram 17 dias numa ilha deserta. Ei, amor. Eu tô vivo. Não, amor. Vamos pro hospital agora que eu tô meio debilitado e já retorno com a senhora, tá bom? Foram 17 dias de incerteza. Equipes da Marinha conseguiram encontrar os seis tripulantes do barco Bom Jesus depois que um pescador achou este bilhete dentro de uma garrafa que estava amarrada a uma boia. Eu tive a ideia e o outro meu amigo teve a ideia de escrever o bilhete e ser achado. Na mensagem, o pedido de socorro com a data, localização e telefone de parentes dos tripulantes. No dia 27 de março, a embarcação partiu de Chaves, na ilha do Marajó, com destino a Santarém, no oeste do Pará. A viagem deveria durar dois dias, mas o barco desapareceu durante uma tempestade. A gente não enxerga nada, só o chão. Um helicóptero da Marinha resgatou os homens a 18 quilômetros da costa paraense. Segundo os tripulantes, a embarcação estava sem carga e sem passageiros. Viajava vazia porque fazia uma pesquisa sobre uma nova linha de navegação. A capitania dos portos vai investigar para descobrir o que provocou o naufrágio. O inquérito deve ser finalizado em 30 dias. Os tripulantes passaram por exames e foram liberados para, finalmente, voltar para casa. Obrigada. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.